Rapaz, esse aqui, quando eu tava no ensino médio ainda Ai, cebão Ah, cebão, né? Nossa senhora Eu tava no recreio da escola Eu era muito novo, fui nem percebi O sonho, o meu destino, tava bem ali Lá no final da noite, o que aconteceu? Você fugiu de mim, meu mundo se perdeu Num labirinto, sem saber onde ia dar O tempo foi me consumindo Fui seguindo o seu olhar Eu te encontrei de novo, faz dois anos Tô doido, quero todo o seu carinho Vem amor, sou o dono do seu coração Hoje é minha menina, meu presente Que fascina, é meu amor, é fogo da minha paixão Eu te encontrei de novo, faz dois anos Que tô doido, quero todo o seu carinho Vem amor, sou o dono do seu coração Hoje é minha menina, meu presente Que fascina, é meu amor, é fogo da minha paixão É fogo da minha paixão Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar Nem um minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar Para sentir que não estou sozinho Onde você está? Porque na telefona me deu um sinal Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Porque na telefona me deu um sinal Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Onde você está? Porque no telefona me deu um sinal Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Porque na telefona me deu um sinal Porque na telefona me deu um sinal Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Onde você está? 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 Obrigado.